A gente começa o programa de hoje com a final do Paraibano Sub-15, em tarde de golaços. O time do Misto bateu o VF4 após um empate no tempo normal e nos pênaltis conquistou o título estadual. Uma final eletrizante entre VF4 e Misto, com belos gols. Na partida de ida, empate em 0x0. Mas no jogo decisivo que não faltou foi bola na rede. Só no primeiro tempo foram três. O Misto abriu o placar depois dessa falta dentro da área do VF4. Pênalti! Kaique foi para a cobrança e fez. O Misto faz mais um. Wesley arranca perto do meio campo e vai conduzindo a bola, deixando a zaga do VF4 para trás. Golaço! Do jeito que tem que ser. Vale a pena a gente assistir de novo, né? Merece demais! Fingi que ia para o corpo para o lado, ele passou direto, deixou no chão e ficou o lado por cima. O VF4 acordou e reagiu com direito a gol olímpico. O lateral Pablo foi o autor da cobrança. Outro golaço no Almeidão, que a gente, claro, vai assistir de novo. No segundo tempo, o VF4 pressionou tanto que conseguiu o empate. Na cobrança desse canteio, Kennedy cabeceou e deixou tudo igual, dois a dois. O VF4 ainda tentou fazer o terceiro, mas não deu. Com o empate, a partida foi decidida nos pênaltis. Depois da primeira cobrança convertida pelo misto, brilhou o goleiro Guilherme, que defendeu o pênalti cobrado do VF4. As equipes continuaram na cobrança ao todo, foram nove pênaltis, oito convertidos. Por isso, o título paraibano Sub-15 ficou com o misto, que comemorou muito. Foi festa, viu? 5 a 3, o placar final. Alguns atletas cumpriram promessas e atravessaram o campo de joelhos para agradecer o título paraibano. Sabemos que não ia ser fácil, mas graças à comissão técnica e o outro treinador, Rodolfo Gujão, que também é nosso treinador, conseguiu unir uma comissão muito forte. E esses garotos, velho, esse título de neto para o misto de futebol clube, em parceria com o Glenn Paulistão de futebol, retorniu as duas equipes e deu no que deu. A gente fez uma excelente partida, a gente saiu perdendo no primeiro tempo, no segundo tempo a gente tentou buscar, né? Empatou o jogo, levou para os pênaltis, mas não deu. O futebol é momento. Estou muito feliz em poder estar ajudando a minha equipe defendendo o pênalti. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e aos meus treinadores. Nossos campeonatos de base estão sendo valorizados e estão sendo cada vez maiores e mais disputados. Então, a sensação é de alegria, de felicidade e de dever cumprido. Mais de 80 equipes participando do Campeonato Paraibano Sub-15. E no fim, quem acabou levando foi o misto, o primeiro título estadual na categoria Sub-15 da equipe paraibana. Olha, jogão, viu? Parabéns para as duas equipes, parabéns, claro, para o misto que acabou ficando com o título decidido nos pênaltis. Jogaço, cada gol bonito, Donato. Espero que tenha muito futuro aí, esses atletas do VF4 e do Mix. Quem sabe a gente não vê um deles aí no nosso futebol brasileiro. Vamos lá.